É assim que você gosta das músicas? É assim? Pra dançar, eu gosto de música qualquer uma, mas... Pra cantar? Pra cantar, eu gosto de outra música. Ah, tá. Aquela já tô? Pra cantar, eu gosto de outros estilos, aí depois eu canto o que eu gosto mesmo. Pra dançar, eu gosto assim, nem doida. Mas você tem que ter pelo menos umas músicas pra dançar nessa pegada que você gosta? Não acha? Eu prefiro cantar pra ouvir do que pra dançar. Eu também, mas tem que ter umas músicas pra dançar. Pra dançar? Por exemplo, imagina você cantando um som desse, né? Degede, degede, você cantando, entendeu? Tu acha? É igual, já que é batomba, batombé, música pra galera dançar forte. É a tua mais estourada, né, batombé? É, mas o que eu gosto de cantar é outro estilo. É outro estilo, é o... Eu amo batombé, é o lado meu dançante. Por exemplo, você gosta disso, pra dançar. Você tem que se ver... Essa é a tua mais... Eu teño...